em Manaus. Alô, São Paulo, uma boa tarde pra você que sintoniza o AM mil trezentos e trinta, uma boa tarde pra você que esteve até agora o meu amigo Cacá Rodrigues, a partir de agora a região oeste da Grande São Paulo vai ficar sabendo que de principal aconteceu e está acontecendo nesta quarta-feira dia vinte de novembro de dois mil e treze o dia nacional de conscientização do negro um dia muito especial nós vamos falar muito a respeito desse tema na edição de hoje a edição número duzentos e vinte e sete do Jornal da Terra diariamente monitorando a região esclarecendo os fatos cobrando as autoridades servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo fazendo o rádio como você quer na essência interativo companheiro rádio prestador de serviço entra diariamente às cinco da tarde na sua casa para levar a boa nova até mesmo quando a notícia não é exatamente boa porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação e onde não há informação mora a especulação a sua cidade é nossa notícia jornal da terra vinte de novembro esses são os destaques da edição duzentos e vinte e sete pombo é preso por extorsão em frente a prefeitura de Osasco mas calma não é o animalzinho não aquele que faz cocô na cabeça da gente não é pombo é o nome de uma figura foi presa por extorsão e eu vou falar disso daqui a pouquinho somente três cidades da região oeste não adotam feriado do dia nacional da consciência negra o sábado tem feirão do emprego com cinco mil vagas em Osasco tribunal de contas do estado aponta nepotismo eu disse nepotismo na Câmara de Barueri Câmara de Osasco quer criar cotas para artistas da cidade em shows dos famosos programa escola no legislativo leva alunos da rede municipal de ensino de Itapevi a Câmara Municipal nossa senhora da escada padroeira de Barueri vai ganhar encenação teatral no seu dia iluminação na de Natal de Osasco vai ser inaugurada nesta sexta-feira e Itapevi terá campanha de combate a AIDS a partir de segunda-feira prefeitura de Osasco apreende duas toneladas de alimentos vendidos irregularmente. Jornal da Terra apresentação Rodrigo Lobo. Vocês ficaram assustados com a história do pombo, né? Não, mas não é um animalzinho, não. Há quem diga, a minha cunhada, a Renata, por ela aprendia todos os pombos, né? Me lembro de uma ocasião que o doutor José Pedro está aqui conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com todos. Minha cunhada Renata, casada com o meu irmão, é, certa vez apareceu um pombo lá em casa e quebrou, quebrou não, machucou lá a asinha, não conseguia voar, minha mãe, minha mãe resolveu cuidar, quase faltou pedir pra levar pro veterinário o pombo. E aí, quando a minha cunhada, minha cunhada é enfermeira, pós-graduada, vai, não sei o quê, chegou lá e viu lá, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui, mata esse negócio, não falou assim, mas quase isso, porque isso aqui falou, dissertou lá uma série de doenças que o animal transmite, né? Através das fezes, e é verdade, é verdade mesmo. E o pior, né? Porque as fezes secam, levanta aquela poeirinha e aí a gente inala aquilo e pode ser cometido por algumas doenças que atacam o sistema nervoso, inclusive. Mas eu me lembrei disso porque essa manchete poderia muito bem ser ser proferida pela minha cunhada Renata. Mas, na verdade, se trata aqui de um sujeito que atua ali no estacionamento em frente ao passo de Osasco, ali fica ali, é flanelinha, mas também tem uma segunda atividade, a vida tá difícil, ele resolveu ganhar algum por fora, não tá fácil pra ninguém, nem pro pombo. Doutor, primeiro seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra, a gente fala de assuntos difíceis, de uma maneira engraçada, porque depois do acontecido, quando a gente fala de extorsão e a notícia dá conta disso, quanta gente foi enganado por esse cara? Mas depois, eu acho que a melhor maneira de se lidar, é lógico, punir, e aqui a notícia diz que ele está preso, mas tentar, eu tenho essa mania, né? De levar, de achar engraçado nas coisas, né? Eu acordo, olho pro espelho e eu tenho duas opções, ou eu choro, né? Porque o negro é feio, ou rio, eu prefiro rir. Nossa, olha isso, que privilégio ainda que tem de fazer algumas coisas certas, com essa cara que tem. E cada dia tá pior, né? E cada dia tá pior. Mas é, e a gente às vezes tenta contar algumas histórias pesadas de uma maneira engraçada, que eu acho que é melhor pra levar a vida. Tô certo ou errado, doutor? É verdade mesmo, naquele livro, quem mexeu no meu queijo, o cara começa a mudar de vida quando ele começa a rir dos próprios erros, né? Pois é. É isso mesmo. E a gente tem uma, aquele livro também fala muito disso, essa coisa do estabelecido, que não se mexe, que não desafia, é muito ruim. É óbvio que ninguém quer viver de sobressalto, né? Acordar no meio da noite sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, mas um pouco de, as mudanças, elas sempre são, esse livro retrata muito bem isso, inclusive, né? É um e retrata e fala muito bem dessa coisa das mudanças e que são muito, na minha opinião, são muito bem-vindas, sempre são muito bem-vindas. Tira aquela tranquilidade, que é aquilo que a gente chama de tranquilidade, mas que pode ser considerado meramente um comodismo, né? E é muito importante isso, né? Importante pra sair do lugar comum, né? Doutor, José Pedro, hoje, nesta quarta-feira, um dia especial, né? Dia vinte de novembro, é o tricentésimo, vigésimo quarto dia do ano, vinte de novembro, também, além de ser o dia nacional da consciência negra, nós vamos falar muito aqui, vamos falar com o doutor, vamos conversar aqui com a professora, professora Márcia Silva, que é uma, a professora Márcia Silva que vai, nós vamos dissertar sobre o tema, ela é mestre em comunicação e simiótica, formada pelo Instituto de Artes do Planalto da Unesp, vamos falar sobre a condição do negro no Brasil, os desafios, as demandas, as dificuldades, mas o doutor também tá aqui e pode muito bem falar do tema, é negro e é psicólogo, então, nós conversávamos antes, vamos falar da, das, do, do que aflige o negro psicologicamente por conta desse preconceito, né? Que, que sequelas isso pode trazer pro cotidiano, pro resto da vida dele? Sim. É, é, por conta do preconceito que existe, é muito grande e o que é pior, né? Muitas vezes é mascarado em outras, em outras subjeções como gosto, como opinião, atrás de uma opinião, todo mundo tem direito à opinião, mas atrás de um gosto, opinião, pode haver, não obstante ter direito a esse gosto diferenciado, a opinião, mas atrás disso pode ter um, um preconceito que é muito severo e que destrói vidas, né? Com certeza. Vamos falar muito disso aqui daqui a pouco, antes disso eu só lembrar que nesse vinte de novembro, é, entre os famosos que fazem aniversário, vamos lembrar aqui que hoje, é, está comemorando mais um ano, não diz quanto, né? Porque artista tem uma mania, né? De, de, diz a lenda, eu nunca parei pra ver, mas que nem no no Wikipedia, você vê a idade da Glória Maria, e lá tem todo mundo, lá tem até a minha idade, então tem todo mundo, a Glória Maria não tem, então ela esconde a idade, né? Ninguém sabe a idade dela. É um mistério mesmo. É um mistério. Eu lembro que assim, quando eu era criança, ela já era jornalista, mas até aí. Olha, a gente acha que pela longevidade da carreira, ela tem mais de setenta anos, mas não tem cara disso absolutamente, né? Ela é realmente, e aí que eu acho que ela prestaria um grande serviço, se falasse a idade dela, que com certeza, se ela não tem setenta, ela está beirando isso. Com certeza. Mas não tem cara disso. Não tem. Então, está muito bem, é uma grande jornalista, uma grande repórter, muito importante, mas não fala a idade. Tem cara, tem cada coisa, né? Teria que, que nem eu e o Jefferson, que não tem cabelo, bota peruca. O cara gasta os tubos, vai botar lá uma peruquinha e tal, vai ficar mais bonito, poder aparecer na televisão. Às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Mas, mas tem cara que faz o possível, tem gente que esconde a idade, né? Enfim. Bom, a gente vai começar a falar aqui sobre o dia da consciência negra, que é, que é comemorado através de lei federal desde dois mil e nove ou dois mil onze, se não me engano, dois mil onze, lei federal de dois mil e onze, mas que tem uma história legal, mas a gente, eu queria pensar uma música pra falar da, que resumisse em poucas palavras a condição do negro, o negro perseguido, discriminado, com menos oportunidades, mal remunerado, quando comparado, é com com menor expectativa de vida, quando comparado a outro, de outra cor de pele, na sua mesma condição, na sua mesma idade. Eu acho que tem uma série de canções que podíamos colocar aqui, mais amenas, inclusive, mas eu resolvi colocar esta canção do Racionais MCs. que ele disserta alguns números que nos causam arrepio, mas que são verdadeiros, né doutor? São verdadeiros e o que é mais triste é que essa música, se eu não me engano, ela tem mais de dez anos e esses números não mudaram muito, isso é que é mais triste. Claro que a gente vai ver que muita coisa melhorou, evoluiu, até o fato de hoje ser feriado em muitos lugares no Brasil, até o fato de hoje a história de zumbi do Palmares não ser um privilégio de alguns, vai ser muita coisa para mudar. Vamos começar então, antes de falar de números, vamos falar por que foi criado o dia da consciência negra, é obviamente para colocar, para escancarar, para quem não enxerga, para quem não quer enxergar essa essa condição de sermos um país preconceituoso. Também não é privilégio nosso não, tem lugares muito mais terríveis, com preconceitos com um negro especificamente, muito mais terríveis aí. Mas essa data celebrada, para lembrar o zumbi dos Palmares, líder do quilômetro dos Palmares, que foi assassinado por tropas coliniais em mil seiscentos e noventa e cinco, na década de mil novecentos e setenta, um grupo de quilombolas do Rio Grande do Sul cunhou o dia vinte de novembro como dia da consciência negra, uma data para lembrar e homenagear o líder do quilombo dos Palmares, que foi assassinado pelas tropas coloniais. A representação do dia ganhou força a partir de mil novecentos e setenta e oito, quando surgiu o movimento negro unificado do país, que transformou a data em nacional. Esse vinte de novembro foi uma forma encontrada pela população negra para homenagear o líder da época dos quilombos, fortalecendo assim mitos e referências históricas da cultura e trajetória negra no Brasil, também reforçar as lideranças atuais do movimento negro. Em dois mil e onze, a lei federal doze mil quinhentos e dezenove instituiu o vinte de novembro como dia nacional da consciência negra. A audação dos feriados fica por conta das leis municipais. Diversas atividades são realizadas na semana e na data, concursos, seminários, oficinas, audiências públicas e as tradicionais passeatas. Inclusive, agora à tarde tem uma muito importante, que vai partir de lá da frente do do MASP. O quilombo dos palmares, só pra localizá-lo, ficava onde hoje se encontra o estado de Alagoas, embora hoje a maior, digamos, reserva ou requisição de quilombolas, de áreas quilombolas, seja no Maranhão. Mas o quilombo dos palmares ficava em Alagoas e foi considerado o maior quilombo territorial e temporal do Brasil, durou cerca de cem anos. No seu auge, o quilombo dos palmares chegou a abrigar vinte e cinco, trinta mil negros. Funcionava como um estado dentro do estado. Os negros fugiam pra lá, fugiam do sistema escravagista e se refugiavam numa área lá no quilombo que é de difícil acesso, onde eles se sentiam protegidos. O quilombo também contava com uma rede de informação grande, onde os negros, ainda na condição de escravos, passavam informações antes das tropas chegarem ao lugar pra que eles pudessem se proteger. No mundo existem outras experiências de quilombos e utilização de dados importantes da cultura negra, mas o Brasil se destaca pelo uso que faz do vinte de novembro pela dimensão que tomou. E antes de a gente citar alguns números, o doutor Zé Pedro falava aqui que os números citados no início dessa canção do Racionais, eles são os mesmos há dez anos, mas antes de dizer isso, importante lembrar que em alguns países, em alguns outros países, por exemplo, a maior democracia do mundo, existe um preconceito racial severo, tá lá e não se consegue brigar com isso, não se consegue políticas afirmativas como se consegue aqui no Brasil, porque a população branca tem maioria, quer dizer, aqui também tem maioria no congresso, mas a população negra não consegue estabelecer regras pra mudar esse perfil da sociedade, o que é muito terrível, muito difícil, né doutor? Porque, e o preconceito lá, diferente do daqui, ele é aberto, as pessoas falam claramente, se você assistir esses programas de talk show, humor, você, é um hábito do americano, inclusive, fazer piada contra tudo e contra todos, né? Então, faz piadas contra os judeus, contra negros, contra pobres, contra latinos, né? Acho que até o preconceito pior lá do que, mais do que em relação negra é contra os latinos, mas lá se fala muito abertamente e se agride, na minha opinião, abertamente, sem nenhum pudor. Coisa que aqui no Brasil, pelo menos depois nós tivemos as leis estabelecidas, nós vemos hoje um cuidado das pessoas, mesmo aqueles que têm no seu âmago o preconceito como um dogma até, eles aliviam porque sabem que a mão severa do Estado pode pegá-la a qualquer momento, né doutor? A lei Afonso Farinos aqui foi um grande avanço, uma grande conquista, porque dá cadeia mesmo, é inafiançável e a gente como negro tem que fazer isso valer, porque como o racismo, a discriminação sempre foi escamoteado, disfarçado, você precisa se valer da lei de uma forma bem nítida, bem concreta, para parar com isso, né? Ninguém, eu tenho a seguinte opinião pessoal, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas nós temos a obrigação de nos respeitar, porque se não há respeito você não constrói nada, você não consegue avançar em lugar nenhum e a gente precisa aprender a um olhar para outro como ser humano, né? E a diferença, apesar de alguns não entenderem isso, a diferença, ela agrega, ela não segrega. É verdade. Se a gente pegar a experiência biológica, do próprio ser humano, por que que a raça humana não sumiu da terra? Uma das teorias, né? Que é o seguinte, como os seres humanos começaram a moça, sai de um vilarejo, casa com o cara do outro vilarejo. Aí as defesas que ela tem são umas do homem e são outras. Quando tem o filho, ele fica mais forte, porque ele pega a defesa dos dois lados. Junto as duas, os dois DNAs. Se você vê a questão cultural, é a mesma coisa. Se eu aprendo com a cultura anglo-saxônica, se um anglo-saxão aprende com a cultura africana, você vai enriquecer. Agora, quando a gente começa a achar que a gente é melhor que o outro, porque eu tenho a pele mais escura e aguento mais o sol, ou outro porque tem olho verde, cabelo claro, nós estamos, primeiro, sendo ignorantes, e segundo, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de aprender. Isso é uma coisa que eu acho que é a coisa mais terrível da humanidade, a ignorância. E o preconceito não foge dessa realidade de ser uma ignorância, né? Porque... Preconceito, na minha opinião, é um ato bem concreto de ignorância. Mas é uma ignorância de não conhecer, não é ignorância de não saber, é uma ignorância de não ter vontade de conhecer o outro, o diferente, né? Exatamente. Porque basicamente é isso. O que não é similar a mim, me parece tão diferente que eu não consigo sequer conviver. Isso é muito perigoso ao longo da história da humanidade, não só relacionada à questão do negro, mas as diferenças raciais mataram muita gente. Sim. E isso aí nasce às vezes da cabeça de uma, de um louco e se propaga com uma velocidade que muitas vezes a gente não compreende como pode disseminar tão rapidamente uma ideia tão cruel, né? Exatamente. E o maior problema, na minha opinião, hoje não é a, vamos dizer assim, a miséria material que a escravidão e o racismo criou, mas é a herança psicológica que isso deixou nos negros, porque um problema material você resolve com ações bem concretas e pontuais. Agora, questões psicológicas, traumas, valores distorcidos, isso são coisas que levam décadas, séculos pra você corrigir. Gerações. Gerações. Doutora, vamos falar disso, porque entra na sua, efetivamente na tua seara e tem condições de falar disso com com profundidade. Antes de nós continuarmos esse assunto, eu queria fazer nosso primeiro giro de notícias e depois, na volta, nós vamos, nós vamos voltar desse giro de notícias e passeio pela região, conversando com a professora Márcia Silva e vamos falar também, vou colocá-la nessa conversa, pra falar das demandas e das dificuldades na visão dela, da, da condição de ser negro nesse país chamado Brasil. São cinco e vinte e um. Dia vinte e um de novembro, quinta-feira, acontece no auditório Antônio Branco, da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, a partir das sete horas da noite, o culto de louvor em celebração ao dia da Bíblia, oficialmente comemorado no segundo domingo de dezembro. O evento terá como mestre de cerimônia o pastor Joel Barbosa, presidente da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Perus e como palestrantes, os pastores Tércio Sá Freitas de Oliveira, diretor de programas sociais da Associação Educacional Beneficente, Vale da Benção e Juvan, que é diretor de comunicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Também haverá a apresentação de cantores locais como Miriam de Sá, Luiz Miguel e Adriano Silva. A palavra Bíblia origina-se do grego Biblion, que quer dizer livro. A Bíblia é constituída por setenta e três livros e começou a ser escrita no século quinze antes de Cristo aproximadamente e foi concluída no final do século primeiro, por volta do ano setenta, depois de Cristo. Com o objetivo de criar interação entre os pais e a vida escolar de seus filhos, a Prefeitura de Osasco já colocou no ar o portal do aluno. A plataforma foi desenvolvida a partir de uma ideia da Secretária de Educação Régia Maria Sarmento e visa informatizar as unidades educacionais para oferecer conteúdos e serviços que aproximem os pais dos alunos da rotina escolar. O serviço oferecido pelo portal possibilitará o que os pais tenham acesso informatizado ao boletim eletrônico, a frequência escolar, as avaliações e comunicados da Secretaria da Unidade Educacional e do professor, além de possibilitar o acompanhamento dos programas e projetos que os estudantes participam. Os interessados em conhecer o portal do aluno devem buscar informações nas unidades de educação da rede municipal ou acessar o site oficial da Prefeitura www.osasco.sp.gov.br Em mil aos trabalhos legislativos, os vereadores itapevienses seguem visitando as escolas municipais para acompanhar o programa escola no legislativo. Nesta segunda-feira, os vereadores Júlio Portela e professora Camila Godói foram recebidos por professores e alunos do CEMEB, professor Dimarães Antônio Sandei, no Jardim Nova Itapevi. Os alunos encenaram uma sessão legislativa nos moldes da sessão que acompanharam em visita à Câmara Municipal, apresentando documentos, solicitando melhorias na região da unidade educacional e até conceder uma moção de aplausos aos professores. O objetivo do programa é mostrar aos alunos como o poder legislativo funciona, ensinando aos pequenos como o cidadão pode participar das decisões da cidade. Jornal da Terra, Jornal da Terra, a sua cidade é nossa notícia. São cinco e vinte e cinco, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje no dia nacional da consciência negra, nós vamos conversar a partir de agora com a professora Márcia Silva, mestre em comunicação e simiótica, formada pelo Instituto de Artes do Planalto da Unesp. Professora Márcia, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Alô, professora? Tá, nós vamos tentar novamente contato com a professora Márcia Silva e já já vamos conversar com ela aqui no Jornal da Terra, porque tá o telefone que nos deixou na mão, provavelmente novamente. Põe aquela outra linha lá pra nós, Jefferson, por favor, deve ser essa linha analógica aí. mas o doutor, enquanto ele mantém, ele faz contato lá com a professora Márcia, vamos só retomar o tema aqui. Nós falávamos que em dez anos a condição, as dificuldades que o negro enfrenta, ela não mudou muito. Aquelas observações feitas no início da canção, na música do Racionais MCs, elas são muito parecidas ainda hoje, na vida do negro. E aqui no segundo dados da Secretaria Especial, como é que chama aqui? Secretaria de Assuntos Estratégicos, em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, a professora já tá na linha? Alô, professora, só me escuta. Boa tarde, professora. Alô? Alô? Bom, a gente vai continuar tentando falar com a professora aqui, porque ela provavelmente ela não tá, não tá entrando na linha aí. Nós vamos voltar o assunto com ela. Mas, segundo dados dessa, desse levantamento feito pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, em parceria com a Fundação Zumbi dos Palmares, e com a Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Racional, e a Fundação Getúlio Vargas, a violência tira 1,73 ano de vida dos negros no Brasil. A expectativa de vida de um homem negro no Brasil é de 1,73 ano menor do que deveria ser por causa da violência. O valor é mais que o dobro da perda dos homens brancos. Os dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicado ao IPEA mostram que a cada três homicídios do Brasil, em dois, a vítima é negra, como dizia a música. Ou seja, até pela condição de negro, essa pessoa tá taxada, tá destinada a viver menos. Um absurdo, né? Um absurdo. E você vê que tem questões sociais e você vê que tem questões psicológicas herdadas, na minha opinião, né? Porque a negação da identidade da pessoa, a negação do acesso ao conhecimento, a negação das referências da sua raça, da sua cor, isso vai reforçando a baixa estima, né? E você começa a acreditar em tudo que te falam. Eu sou da década de 60, né? Então a gente escutava que negro não era gente, que preto era macaco, que como é que é? Preto parado era suspeito, correndo ladrão. Tudo isso vai reforçando a baixa estima da pessoa. E vai criando dentro da pessoa até uma imagem ruim de si mesmo, né? E aí você, com isso você mina o quê? O interesse em buscar conhecimento. Você mina uma série de coisas. E você joga a pessoa numa condição do que, de, como a gente falava antes, de ignorância. Ah, eu, eu lembro quando... Desqualifica, né? Desqualifica. Eu lembro quando eu era adolescente, eu trabalhava com a minha mãe, ela era faxineira e eu, eu sempre fui muito assim, briguento com um monte de coisa, né? Quando eu não entendi alguma coisa, eu queria entender e queria ir pra cima, né? E a minha mãe falava pra mim no meu ouvido assim, fica quieto porque você é preto. Eu não me conformava com aquilo, eu achava aquilo um absurdo. Só que você, imagina uma criança vai escutando isso. Eu lembro que o meu, o meu super-herói, assim, predileto, né? Eu que eu, eu me via, né? Nele, era o, era o rimenho, o cara loiro. Nada a ver. Aí depois que você vai... Você também, doutor. Que super-herói negro que nós temos pra ser como exemplo. Exatamente. Você colocou questão bem... É aí onde você vai minando toda uma história. Porque se você for lá pra história da escravidão, essa questão de minar a autoestima e de tirar a referência do negro, já começou na maneira de você trazer as pessoas pra cá. Como que os negros eram organizados nos navios negreiros? Você pegava negros de tribos diferentes, com línguas diferentes que tinham diferenças culturais, que um não gostava do outro. Por quê? Porque quando você divide, você domina. Né? Né? Então, a coisa começou lá atrás, desta forma. Então, as nossas referências, elas são muito quebradas. Tava falando contigo ontem, a gente comentou do feriado mesmo, né? Bem simbólico, ó. Tem cidade que tem, tem cidade que não tem. Vamos falar disso daqui a pouco, né? Porque... Vamos passar um pito aqui nas autoridades de algumas cidades aí. É, e também, eu acho que também tem um incentivo pra nós negros, que é o quê? Vamos reivindicar. Reivindicar. Vamos mobilizar a comunidade dessas cidades. É? Eu até ouvi no Facebook lá, uma frase do Morgan Freeman, né? Que quando o ser humano se olhar, é mais ou menos assim, quando o ser humano se olhar com igualdade, não precisa de dia de consciência negra. Só que eu acho que é o seguinte, no caso do Brasil, a gente precisa sim. Precisa de cota, essa é a minha opinião, tá? Precisa de cota, precisa de dia da consciência, precisa de tudo isso, por quê? Pra você corrigir mais de 350 anos de história de escravidão, de opressão, de negação, tá? O Brasil deve muito pros negros, muito. Nós contribuímos muito, só que sempre foi assim. O negro vai lá, constrói, gera riqueza, só que pra ele não fica nem o resto. Se você vê a cena, a última cena daquela novela, ô meu Deus, não sei se é cabocla ou moreninha. É, uma novela de época, de escravidão. Uma novela de época, então você vai ver a última cena, ela é muito simbólica. Você vê os imigrantes europeus chegando, entrando nas fazendas, que foi o dia que a princesa Isabel aboliu a escravatura. E os negros saindo sem era nem beira. Quer dizer, ficamos séculos sendo escravos, fomos libertos, como libertos? Como é que você liberta alguém sem escola, sem educação, sem terra? Você não libertou. Tirou de uma cela e colocou noutra. Na verdade, você se isentou da responsabilidade que você tinha com aquelas pessoas. Então, nós tivemos que ao longo desses... E criou uma escravidão sobre a custódia da necessidade do trabalho. Quer dizer, continuou se mantendo um controle sobre aquela população por conta da necessidade de eles trabalharem. Exato. E aí nós também fomos vítimas de várias teorias teológicas, biológicas, que afetaram diretamente a nossa autoestima. Primeiro, a igreja, no início da escravidão, para justificar todas aquelas atrocidades, dizia que negro não tinha alma e os europeus estavam fazendo um favor de ir lá e raptar, porque aquilo era um rapto, raptar aquelas pessoas e trazer para América para trabalhar como escravo, porque aqueles iam se tornar cristãos e iam ter uma alma. Depois, logo após a escravidão, ali, entre os séculos 18, 19 e início do século 20, a gente ainda teve que conviver com aquelas teorias idiotas, que diziam que negro era inferior, que mestiço tinha problema mental por causa da mistura de raça. Aí depois vem uma outra teoria que, para o Brasil se tornar um país respeitável, era melhor misturar todo mundo, porque aí a pele ia ficar mais clara, quer dizer, a autoestima do negro sempre foi atingida assim de frente e com teorias. Eu li aquele livro, Tenda dos Milagres, e a figura do Pedro Arcanjo é uma figura maravilhosa, que ele vem e contrapõe tudo isso. Eu não li, eu li só a série. Então, tem uma figura lá da faculdade, lá, que vem com essas teorias, né? E ele, na vida dele, mostra inteligência, criatividade, que, graças a Deus, é uma característica do povo negro, né? São muito criativos, somos, né, criativos, somos inteligentes. Então, só que para você tirar de dentro de você, todas essas referências que vêm subliminarmente, subliminarmente, é muito difícil, né? E como você mesmo falou, aí você vai para a mídia, agora que você vê aí, dos anos 2000 para cá, que você vê a novela que negro tem vida, que negro é personagem, até então, negro era o quê? Empregado. Era empregado. Com poucas falas. Com poucas falas. Ou então, quando tinha vida, era em novela de escravidão, onde o negro era colocado como um coitadinho. Nós não somos coitadinhos. Tanto não somos, que nós criamos o quilombo dos palmares, que nós lutamos, é que a nossa história não é contada, infelizmente, né? Que nós lutamos até hoje e já fizemos muitas coisas bacanas, na música, na literatura, na ciência. O maior engenheiro do Brasil, que é o seu André Rebouças, era negro. E tem o Machado de Assis, Rui Barbosa. Para isso, para a gente começar a falar, se a gente vai lá no Museu do Negro, no Ibirapuera, a gente se surpreende com tantas figuras que a gente nem imagina, a gente vê lá o nome da pessoa numa rua, numa avenida. Não sabe. Você nem sabe quem é. Então, nós negros, temos que trabalhar a nossa autoestima. Como é que você trabalha a sua autoestima? Conhecer de você, conhecer da sua raça, conhecer da sua história. Não para ficar com um fanismo, radicalismo, porque isso daí não leva nada. Isso daí é querer para o outro, mesmo o mal que causou para você. Você não evolui assim. Mas é importante que você tenha conhecimento de você. De onde vim? Como é que foi minha história? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu sou assim hoje? E só dá para você entender isso buscando a sua história, buscando os seus valores. Conhecendo, né? Conhecendo. A gente, eu sempre falo, amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Só que a gente só ama quem é aquele que a gente conhece. E se você não se busca, como é que você vai se amar se você não sabe quem é você? Tem um buraco muito grande na nossa cultura e isso faz falta não só para o negro, mas faz falta para a sociedade brasileira e a gente se aprofundar mais no conhecimento da cultura afro. Ela tem muito para contribuir com a gente. na área da ciência, na área da saúde, na área da cultura, em todas as áreas. Eu estudo um pouquinho isso, bem assim, um estudo bem ralinho, mas no pouco que eu leio, que eu procuro saber, tem muita coisa que a nossa cultura precisa e que está escondido na cultura afro, que a gente negou. Porque é uma lei, né? Tudo aquilo que você nega, que você reprime, pode ser um tesouro que você está deixando de conhecer. Sabe? É como Jesus falou, né? A pedra rejeitada tornou-se a pedra angular. É, é verdade. Então a gente precisa, primeiro como negro, se aprofundar nas nossas questões, lutar assim sempre. Assim é um valor que eu tenho comigo, que eu aprendi muito com o Martin Luther King. com amor pelo outro, porque com ódio, com rancor, essas coisas, é só olhar para a África que a gente vê quantos países lá estão destruídos por causa do ódio. É verdade. Mas a gente precisa lutar sim. E nós somos gente. O Lázaro Ramos, ele fala umas coisas que eu acho muito legal. E ele fala assim, infelizmente, ainda temos que falar de questão de discriminação, questão de negro. Questão do negro é questão de gente. Nós somos tudo gente, é tudo ser humano. Só que enquanto certas coisas não forem corrigidas, na minha opinião, infelizmente, tem que se falar. Você tem que ficar separando as coisas. Tem que se ter o dia da consciência negra. Tem que ter o dia da consciência negra, tem que ter cota não sei aonde, tem que ter... Por quê? Porque foram trezentos e poucos anos aí de total negação. E nós temos que ser ressarcidos do prejuízo que nos foi causado. Prejuízo histórico. Porque você falou, até desculpa se eu estou me alongando, você comparou os negros brasileiros com os americanos. Lá realmente tem lá uma uma discriminação muito acirrada. Só que tem uma coisa. Os direitos civis, são garantidos. Hoje, você tem um negro na presidência. Quando será que nós vamos ter um negro na presidência do Brasil? Que eu me lembre, parece que governador negro só tivemos um. Ou, como eu estava lendo lá no outro dia, num congresso de psiquiatria, cadê os neuropsiquiatras negros, os negros, os negros, os negros, os negros, os negros negros. Eu acho que presidente, doutor, é só ter um negão aí, que se ele apresentar como candidato, ele é um forte candidato. Esse aí é a porreta. Esse aí é... Esse mudou a nossa história aí. Se ele disser, ó, sou candidato, e há quem diga que ele... E ele pode, da noite pro dia, como membro da mais alta cor do país, ele pode se filiar até fora do prazo. E se esse, então estamos nos referindo ao Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, e se ele erguei o dedo, ele é um candidato muito forte, porque nesse momento ele é o símbolo da correção. Sim. Ele é o símbolo da luta, mais que isso, da luta pela correção. Sim. Porque, até entre os seus pares, ele tem enfrentado a leniência, como base da defesa do mau caratismo, mas até a própria leniência, empurrando com a barriga, vamos traduzir. Tem muitos ministros que estão lá, enfim, de empurrar com a barriga, deixa pra depois, deixa pra depois, sem dar tempo de um fugir daqui pra Itália, outro fugir não sei pra onde, e não pega ninguém. Ele não, ele é insistente. No primeiro dia que ele teve oportunidade, ele foi decidido na quinta-feira que o, em plenário, que o STF poderia decretar a prisão, na sexta-feira ele decretou a prisão. Sexta-feira onde todo mundo tava querendo descansar, num 15 de novembro ele foi lá e fez. Doutor José Lema tá conosco aqui no Jornal da Terra, vou fazer mais um giro de notícias, e daqui a pouco eu vou continuar falando dessa situação. Eu queria que o doutor trouxesse sob o olhar do psicólogo e como pai, como é educar um filho, passar os valores necessários e não deixar que essa opressão atinja os seus filhos. Essa opressão da condição de ser negro não atinge os seus filhos. eu não tenho filhos, mas eu percebo que a partir do momento que uma pessoa tem um filho, o olhar dele pra vida muda. É verdade. Sensivelmente. Então, quero entender como é que funciona isso pra você, enquanto um profissional que lida com as questões psicológicas, é um psicólogo e que identifica toda essa gama de opressão e que evidentemente como pai vai fazer o possível para proteger o seu filho. 5h44, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Com o objetivo de conscientizar a população pelo Dia Mundial de Combate à AIDS, em 1º de dezembro, a Prefeitura de Itapevi realiza mais uma semana de prevenção ao vírus HIV. A ação acontece entre os dias 25 e 30 de novembro nas unidades de saúde da rede municipal. A iniciativa visa alcançar e orientar o maior número de pessoas possível com foco em jovens e adolescentes e realizar o teste para a detecção do vírus. Durante esse período, os Prontos Socorro Central e de Amador Bueno, além das unidades básicas de saúde e das unidades de saúde da família, vão disponibilizar gratuitamente o teste rápido de AIDS. Assim como o câncer de mama e próstata são combatidos através da conscientização, a transmissão do vírus HIV também deve ser suprimida pela orientação. O teste rápido leva cerca de 20 minutos para apresentar o resultado e é realizado após o preenchimento de uma ficha e um questionário estritamente confidencial e sigiloso do paciente. De acordo com a Secretaria de Higiene e Saúde, quando identificado o vírus na primeira marca, a pessoa será submetida a outro teste que irá confirmar de fato a presença ou não da doença. Além do teste, os munícipes que comparecerem aos postos de atendimento receberão preservativos e um livreto informativo sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Serão disponibilizados cerca de dois mil testes durante o período da campanha. Na próxima sexta-feira vinte e dois de novembro às sete da noite acontecerá a inauguração da já tradicional iluminação de Natal no Boulevard Ulisses Dante Batson em frente ao Paço Municipal. Sob o nome Osasco de Luzes o evento ocorrerá entre os dias vinte e dois de novembro e vinte e um de dezembro quando haverá uma série de apresentações focadas no período natalino em especial do Coral de Natal do Servidor que abrigará a programação da sexta-feira. O evento de lançamento contará com a seguinte programação dia vinte e dois a apresentação do Coral do Servidor dia vinte e três Coral São Paulo da Cruz e Coral Invox Day dia trinta Banda F Soul e Coral da Fito dia sete Jardim da Abril e Coral e Orquestra Ratos dia quatorze Coral dos Correios e dia vinte e um Coral Harmonizando o Boulevard Ulisses Dante Batson fica na Avenida Bussocaba sem número em frente ao Passo Municipal A Prefeitura de Barueri vai realizar uma série de eventos para marcar a semana do Nordestino no próximo domingo dia vinte e quatro a partir das três da tarde tem show do Trio Virgulino no Parque Municipal com a entrada franca e no dia trinta o centro de eventos sediará a festa nordestina a partir do meio dia com artesanato praça de alimentação bodega nordestina e um show com a banda Peixe Elétrico o Trio Virgulino que se apresenta no Parque Municipal é formado por Enoque Virgulino na Sanfona Adelmo Nascimento no Triângulo e Roberto Pinheiro na Zabumba o Trio faz parte da história do Forró com trinta e dois anos de carreira foram os responsáveis pelo resgate do ritmo tipicamente brasileiro o Forró Pé de Serra já o Peixe Elétrico surgiu em janeiro de mil novecentos e noventa e nove no Guarujá resultado do encontro informal de amigos músicos e surfistas na Prainha Branca em setembro do mesmo ano o grupo foi convidado para tocar todas as quintas-feiras no Bar Radiola São Luís na Vila Madalena em fevereiro de dois mil o Peixe Elétrico passou a fazer shows na Casa Equilíbrio em Pinheiros mantendo a casa lotada todas as sextas-feiras com uma sonoridade diferente misturando Forró de Pé de Serra com MPB e Reggae a banda conquistou a simpatia de uma legião de fãs impulsionada pelo Forró Universitário o grupo já se apresentou em palcos importantes dentro e fora do país agentes da fiscalização da Secretaria de Controle Urbano da Prefeitura de Osasco juntamente com a Guarda Municipal apreenderam no início da semana quase duas toneladas de alimentos que eram vendidos irregularmente nas ruas da cidade a apreensão integra um total de quatrocentas e vinte e cinco toneladas de alimentos apreendidos e doados ao longo deste ano os donos das cargas não possuíam autorização para a atividade e foram autuados pela GCM nos locais onde vendiam os alimentos irregularmente que foram apreendidos e levados para a distribuição todos os alimentos apreendidos pelos órgãos da Prefeitura são distribuídos pela Secretaria de Indústria Comércio e Abastecimento por meio do Banco de Alimentos que atende atualmente quarenta e quatro associações e cooperativas cadastradas pelo Fundo Social de Solidariedade de Osasco cerca de duas mil famílias totalizando oito mil pessoas são beneficiadas diretamente pelas doações o Banco de Alimentos de Osasco foi inaugurado em setembro de dois mil e seis em parceria com o governo federal e tem como objetivos a redução do desperdício de alimentos e a melhora da qualidade da alimentação de famílias carentes Jornal da Terra Apresentação Rodrigo Lobo São cinco horas e quarenta e nove minutos esse é o Jornal da Terra Audição Cidade é nossa notícia hoje no Dia Nacional da Consciência Negra recebendo aqui o doutor José Pedro estávamos tentando contato com a professora Márcia Silva que é mestre em comunicação semiótica formada pela Unesp que ia nós íamos aprofundar o tema mas infelizmente nós estamos com uma dificuldade de comunicação aqui por conta da nossa linha telefônica aqui e eu sei que a professora Márcia está nos ouvindo professora queria lhe pedir perdão pela pelo problema enfrentado aqui hoje mas no programa de amanhã vou trazer esse depoimento vou gravar com a professora Márcia eu preciso ouvir um pouco dela a respeito sobre alguns temas que eu queria debater aqui agora como não deu para falar com a professora Márcia nós falávamos desse ranço que o negro acaba carregando que querem colocar no coração dele esse sentimento de inferioridade isso vem de gerações vem de décadas de de séculos agora doutor José Pedro no seu cotidiano tem dois filhos três filhos três filhos e quais são as idades Gabriel com dezoito Salete com treze Henrique com oito tá e pra pra tentar poupá-los desse desse massacre psicológico que eles tem que enfrentar no no dia a dia qual qual é a sua atitude enquanto pai mas também enquanto psicólogo alguém que pode dar algum preparo pra essas crianças eu acredito muito no exemplo eu sempre procurei conversar sobre essas questões com eles de forma aberta e sempre procurei dar exemplo mas não é aquele exemplo que eu vou dar por eles serem meus filhos mas porque eu sou assim eu gosto muito de samba eu eu toda vez que leio alguma coisa interessante assisto um filme interessante sobre essa questão eu converso com eles eu procuro conversar muito com eles não só sobre questões raciais sobre tudo porque o diálogo com os filhos é fundamental e quando a gente percebe essas dificuldades a gente procura conversar orientar né eu assim eu vejo muito sinto muito que dos três quem quem mais já sofreu com isso foi sempre a minha filha porque as mulheres negras elas sofrem mais né por causa do cabelo né o cabelo é uma coisa assim o modelo de beleza estabelecido não tem esse cabelo terrível e o que me surpreende até que é que é há uma pressão pra que as meninas negras com seus lindos cabelos cacheados é é são pressionadas a fazer a chapinha quer dizer quer dizer há uma uma ditadura também e na sua opinião atinge muito mais as mulheres do que os homens sim atinge muito mais as mulheres que os homens porque assim ó as mulheres negras primeiro elas sempre foram vistas como objetos sexuais e também aquela história ó é uma neguinha pra namorar é legal mas pra casar não dá não é e e hoje isso existe ainda sem dúvida e quando as meninas são adolescentes que elas estão lá entre seus 12 e 17 anos todas as meninas querem se sentir desejadas é normal isso só que as meninas negras não é assim sempre aparece em situação de desvantagem mais difícil a questão do cabelo da própria identidade da beleza agora você tem melhorou melhorou tem várias opções até de estética você vê na televisão mas ainda a discriminação a uma ditadura muito grande é muito grande é muito intensa ainda até hoje entendeu e o o que eu costumo fazer dialogar muito escutar bastante orientar a gente como eu falei antes um valor pra mim é sempre a gente amar o próximo então você mostrar que o diferente ele existe né e a gente precisa tolerá-lo mas é o mais importante além disso é você se gostar se buscar alternativas de beleza que você goste a nossa sociedade ela vem de uma uma eterna insatisfação com tudo que é pra você sempre consumir mais né você nunca vai ser feliz com o que você tem e a grande sacada é o que você aprender a ser feliz com o que você tem com o que você é isso eu tento passar pra eles né mas não é fácil tá é fácil principalmente a Salete eu sei o quanto que ela já já sofreu com essas coisas né e a gente sabe ela tá com quantos anos? 13? 13 anos doutor infelizmente nosso tempo tá acabando e eu queria aqui antes de despedir e já falando desse tema eu queria fazer aqui uma homenagem a duas negras lindas uma a Sharon Menezes que além de linda mantém o seu o seu cabelo de cachos pode ser até que algum personagem exija dela mudar isso mas no seu cotidiano nas entrevistas onde ela é vista ela sempre tá com o seu cabelão lá eu acho muito legal belíssima e aproveitar aqui pra mandar um beijo pra rainha do carnaval de Santana de Parnaíba Monalisa Maria uma figura muito doce linda você que é de Santana de Parnaíba deve conhecer foi a rainha do carnaval aí tem 19 anos de idade mas belíssima também e que também não fica doutrinando seus cachos então enquanto você falava doutor me lembrei dessa condição porque eu acho que é realmente uma ditadura por acabar com os cachos e que são exatamente a identidade do povo brasileiro não só do negro mas do povo brasileiro pra achar gente aqui nesse país que não tenha cachos mesmo entre os brancos tá muito difícil só que a gente vai pra televisão só vê gente de cabelo lisinho é brincadeira doutor José Pedro muito obrigado por vir aqui hoje falar de psicologia mas falar e aprofundar nos aprofundar na questão da necessidade e nas demandas do negro nesse setor muito obrigado eu que agradeço é uma honra por poder falar de psicologia que eu amo e também poder falar como negro né uma grande oportunidade agradeço muito essa oportunidade pra gente encerrar o seu blog é jpppsicologo.wordpress.com jpppsicologo.wordpress.com muito obrigado eu queria também falar um outro blog que eu criei que até nunca tive oportunidade porque não era o momento né chama-se conversadenegro.wordpress.com nesse blog vocês vão encontrar tudo história do negro opção de lazer cultura tá conversadenegro.wordpress.com isso mesmo tá terminando o Jornal da Terra aqui no AM 1330 tá chegando meu amigo Ademir Laurentiis e o som de sucesso Jornal da Terra tá de volta amanhã às cinco da tarde aqui no AM 1330 um abraço paz e bem não esqueça onde não há informação mora a especulação termina aqui Jornal da Terra Jornal da Terra a página oeste da nossa grande São Paulo Jornal da Terra de volta amanhã cinco da tarde Música 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 Música